Creio que este orçamento é um orçamento verdadeiramente inclusivo e 2024 será um ano marcante em termos daquilo que será o nosso combate pela inclusão de todos, para igualar a oportunidade de todos e permitir que o nosso país seja um país efetivamente inclusivo e a desenvolver. Com o aumento do rendimento social de inclusão, com a melhoria no acesso a transportes escolares, às cantinas escolares, a isenção de propinas, com a política de habitação social que estamos a desenvolver, nós temos a expectativa de que iremos conseguir diminuir ainda mais a pobreza e estar muito próximo de conseguirmos erradicar a pobreza extrema. Nós vamos trabalhar nesse sentido, mas também estamos a trabalhar para dar maiores oportunidades a jovens que não têm emprego, que estão fora do sistema educativo, que estão sem uma formação, para entrarem em programas de formação, para terem acesso a uma profissão. E vamos desenvolver redes de centros de dia e centros adolescentes para crianças no horário contrário às escolas, para que possam estar ocupados, para que efetivamente possamos ter as nossas crianças entre os 0 e os 18 anos, ou na escola, ou em algum centro, no horário contrário às escolas. Nós acreditamos que o orçamento do Estado para 2024 é, por um lado, um orçamento que aumenta as oportunidades, por outro lado, é um orçamento que protege as pessoas mais vulneráveis, por outro lado, é um orçamento que consegue focalizar as políticas sociais naquelas pessoas que efetivamente mais precisam, é um orçamento do Estado que tem mais habitação, tem mais inclusão, tem mais rendimento e tem, acima de tudo, toca ainda mais aos jovens e às mulheres.